As moradas preparadas para os santos do Senhor São guardadas da beleza sem igual Com a nossa vida, o Senhor Jesus salvador Vem com Deus o nosso Pai Celeste e Pai Viva Eterna, Viva Eterna Nós viremos junto ao nosso Deus É você, sua alegria, seu Eterna É o reino dos eleitos do Senhor De ouro a cidade gloriosa do Senhor Esplandece para sempre sua luz A matéria são dentro da voz De luz do que a cor E também a sua mão é Jesus Viva Eterna, Viva Eterna Nós queremos junto ao nosso Deus É você, sua alegria sempre plena É o reino dos eleitos do Senhor É o reino dos eleitos do Senhor As vestes brancas e do mar Domingos de louvor E um fátil entraremos ao céu É o reino dos eleitos do Senhor 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 Viva a eternidade Viva a eternidade Nós vivemos junto ao vosso bem E gostiço da alegria sempre interna É o prejuízo e lei do sé É o prejuízo e lei do sé